Oi, tudo bom? Vídeo de hoje, mais um vídeo muito especial de flora aperitivo. A gente vai mostrar hoje uma vanda, uma vanda maravilhosa. Segundo a floração dela comigo, ela estava florida no começo desse ano e agora florida novamente. E a gente vai focar nessa maravilha, que é a vanda Fuxis Gold, cruzada com Chiraprapa versus Beach Heart Drop. É um cruzamento bem diferente, um cruzamento bem bonito, uma planta com uma cor especial. Enfim, um escândalo a planta de hoje, do flora aperitivo. Já se prepara, senta aí, relaxa, aguarda coisa boa, porque o dia vai ficar mais especial com essa vanda maravilhosa do nosso flora aperitivo. Flora aperitivo, você me escolhe. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.